Puxa, cara de vela batendo Eu escutei o seu conselho e fiz uma banda forrozeira O velho que arrasou só quando tem que ser na cara Nosso forró é igual o de antigamente O forrozeiro não tirada, eu escutei o seu conselho e fiz uma banda forrozeira O velho que arrasou só quando tem que ser na cara Nosso forró é igual o de antigamente O forrozeiro não tirada, eu escutei o seu conselho e fiz uma banda forrozeira Obrigado, vovô, obrigado pelas palavras que o senhor me falou Obrigado, vovô, obrigado, vovô Hoje eu tô estourado, vai com o pé do senhor Obrigado, vovô, obrigado, vovô Olha, obrigado pelas palavras que o senhor me falou Obrigado, vovô, obrigado, vovô Hoje eu tô estourado, vai com o pé do senhor As ganhas do lento do pai do rei e das institui Aqui é a pegada do rio Oh, tá Jesus e o pai gostoso Eu escutei o seu conselho e fiz uma banda forrozeira O velho que arrasou só quando tem que ser na cara Nosso forró é igual o de antigamente O forrozeiro não tirada, eu escutei o seu conselho e fiz uma banda forrozeira O velho que arrasou Eita, porra Mais uma vez Já se laça, vai Me mira sua boca Deixa o seu lugar de vontade Pra ficar comigo Olha o meu cara de safado Bandido Que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Vem com o Xande Hoje vai ter ousadia Senta, 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 senta pra valer agora Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, senta, senta Minha vida aqui no beijo dá Vou dar tempo ao tempo Vou me desesperar Vou ter que viver pro outro lugar Mas tem nada não Eu vou levar na minha vida aqui no beijo dá Vou dar tempo ao tempo Vou me desesperar Vou ter que viver pro outro lugar Se você não tá de vontade pra ficar comigo Te olho com cara de safado Bandido Hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra tratar você Vamos lá pro carro que você vai ver Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Senta, 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 senta